Torre de Babel Tem toda razão, eu sou um grande canário Ele é casado, mas tem um fraco por mulheres bonitas Quando é que você vai parar de se comportar como um adolescente que acabou de descobrir o sexo, um pai de família? Só que agora, Henrique dançou feio Davi, eu não pego ele em flagrante, eu acho que dessa vez vai ser muito difícil E pode pagar um alto preço por isso Eu vou embora daqui com os meus filhos E você vai preparando a carteira, viu? Porque eu vou te arrancar até o último centavo Nesta segunda, estreia de Sílvio de Abreu A nova novela das oito Torre de Babel Globo, um caso de amor com o Brasil 0900-7500, tá chegando a hora daqui a pouco Mais um sorteio Pacissa Guimarães, faça a sua hora Ligue agora 0900-7500 e fature um gol com o Faustão Em 1928, surge a primeira grande revista semanal brasileira Era moderna, completa e objetiva Por isso, tornou-se líder Em 1952, surge uma nova revista Mais moderna, mais completa e mais objetiva Por isso, tornou-se líder Em 1968, surge uma nova revista Mais moderna, mais completa e mais objetiva Por isso, tornou-se líder Em 1968, surge uma nova revista Mais moderna, mais completa e mais objetiva Época mais moderna, mais completa e mais objetiva Marina tem quatro anos Ela já sabe que é escola, computador Já sabe até contar Mas Marina, por ter apenas quatro anos Não tem a menor ideia do que é inflação O país em que Marina vive hoje É completamente diferente do país em que ela nasceu Do país da inflação Não que tudo já esteja perfeito As mil maravilhas Mas assim como Marina e seus quatro anos O Brasil tem um longo caminho pela frente Coração bate forte com o toque da caixa Despertando nossa emoção Um grito de gol é bola Na rede a vontade de ser campeão Vai Brasil! É sonho que bola no toque de bola Que mexe com todo o país É Brasil na cabeça e o toque da caixa Pra gente ser mais feliz É Brasil na cabeça Brasil campeão Tem o toque de bola O toque da caixa no coração Vamos torcer pra gente ser campeão Quero ver o Brasil com a pasta na mão Vitória Brasil! É Brasil na cabeça Brasil campeão Tem o toque de bola O toque da caixa no coração É Brasil na cabeça Brasil campeão Tem o toque de bola O toque da caixa no coração A caixa é Brasil na cabeça A Mesbla vai sortear um gol 1.0 A cada gol do Brasil na Copa Saiu o gol lá, sai o gol cá Eu quero um gol A cada 50 reais em compras Você ganha um cupom e concorre Tem gol na França Tem gol 1.0 na Mesbla Volta, 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 leva a nossa do Brasil Magnifique Magnifique É um sanduíchique Cebola e alface Uma fatia de queijo Um sabor Fantástico Com dois magníficos hambúrgueres Uma magnífica fatia de tomate no meio Magnífico no tamanho Um Lenovo Sanduíchique Magnífico no sabor Um sanduíchique Voilá Cebécnifique Tem novidades no mundo do faz conta Chegou a Videoteca Infantil do Diário 8 fitas incríveis Todo domingo, uma Você compra o diário Paga só mais 3 reais pelo pôster E ganha a fita da semana Para, corta, não vai comprar o diário Videoteca Infantil do Diário Vem lá para as nossas historinhas O Marketing Brasileiro tem encontro marcado na Bahia De 1º a 3 de junho O 8º Reciclo de Marketing Reúne em Salvador especialistas Que vão avaliar as tendências do mercado E discutir o momento econômico nacional Os clientes do mercado estão mudando E você, participe deste evento Que já conquistou o Brasil 8º Reciclo de Marketing A melhor oportunidade para a sua reciclagem Profissional e empresarial Dias 1, 2 e 3 de junho Paioton Palace Hotel A melhor oportunidade para a sua reciclagem O que não tinha barulho O que não tinha barulho O fita de car